Olá! Hoje a semana de folding intensivo acabou e a Samsung tem novas câmeras para smartphone. Bem-vindos às UAM News! Começando por tecnologia em geral, a semana de folding chegou ao fim e durante a semana foram 116 os utilizadores ativos que nos primeiros 7 dias deste mês fizeram 1063 work units. Menos 200 que o mês inteiro de setembro, mas mesmo assim mais 400 que em qualquer outra semana deste verão. O projeto continua e desde há 13 anos que 119 milhões de work units foram processadas, sendo que a UAM neste momento está apenas a 4.7 meses a este ritmo de passar a equipa da Apple e mais importante, salvar mais vidas. Passando para a hardware, depois de alguns dispositivos de alta gama da Samsung terem sido lançados com uma câmera que fraqueja em situações de pouca luz, a marca mostrou um novo sensor de 13 megapixels para smartphones, que promete corrigir erros angulares de até 1.5 graus, oferecendo aquilo que, segundo a marca, é duas vezes mais estabilização óptica que outras câmeras possuem. A Samsung também promete fotografias em situações de poucas luzes, até 8 vezes mais claras que os seus antecessores. Para a Gamers, a Valve informou já há algumas semanas que iria enviar 300 protótipos para os utilizadores do serviço de testarem. No passado dia 4, anunciou as humildes especificações das variantes destes protótipos. As placas gráficas terão ou uma GTX 660, ou uma GTX 760, ou uma GTX 780, ou mesmo uma NVIDIA Titan. Já os processadores irão desde um Core i3 a um Core i5-4570, ou mesmo um Core i7-4770. Ambas as variantes terão 16 GB de RAM DDR3 a 1600 MHz, 3 GB de memória GDDR5 na placa gráfica, um disco híbrido com 1 TB magnético e 8 GB flash, e as fontes serão de 450W, tendo apenas 12 polegadas de tamanho toda a Steam Box. Num passo para a frente, a Han-Gui lançou o seu primeiro monitor tátil de 23 polegadas, com o preço de 199 libras. Este ecrã em LED suporta até 10 dedos ao mesmo tempo, tem um contraste de 8 milhões para 1, resolução Full HD, entradas HDMI, VGA, DVI, e 5 milissegundos de velocidade de resposta. A marca também mencionou uma versão de 27 polegadas, mas não deu qualquer informação adicional, e o anúncio fica para breve. Passando para a software, na Califórnia é possível tirar a carta aos 16, mas até aos 17 é necessário andar acompanhado pelos pais. Isto são as únicas más notícias para o Yahoo Mail, que recentemente completou o seu 10 dezembro 6º aniversário. E, com um novo visual mais aberto e transparente, é possível que os pais não lhe comprem sequer um carro. Para o Windows Phone, a versão 3.0.0.0.0 do Android foi lançada, e adiciona a possibilidade de ter tweets no ecrã de bloqueio, no entanto, os tweets que aparecem são escolhidos aleatoriamente, e a opção de personalização desta funcionalidade está indisponível. Esta atualização também traz consigo 13 novas línguas para os quais podemos traduzir os tweets, a possibilidade de afixar pesquisas no ecrã e iniciar, e melhorias nas pesquisas. Na passada semana, a Google lançou para os programadores a próxima versão da aplicação do seu browser para o Windows 8, que, usando o modo do Windows 8 para navegadores, introduz uma interface de ecrã completo, muito semelhante ao Chrome OS. Antes de gaming, pensem nisto. Quando eu tinha a vossa idade, nós tínhamos que ir a Castelo a comprar as coisas, e lá não podíamos comparar os preços. As pessoas chegavam e diziam, olha, são destes tonhos castelhanos, e nós tínhamos que os comprar assim. Mas agora, com as internets, temos tropicalprice.com, onde podemos comprar as coisas, nas lojas da Amazon à nossa volta. Vão a tropicalprice.com e começam-se a poupar. Saltando para a gaming, a XI3, fabricante da consola Piston, anunciou que está a trabalhar com a Skaff Gaming para criar um comando exclusivo e nunca antes visto para usar na sua consola. A Ubisoft anunciou o DLC para Assassin's Creed 4 e um Season Pass que, por apenas 20 dólares, dará acesso a todo o conteúdo extra para o jogo, sendo esta uma poupança de 20% em comparação a comprar cada peça separada. Os DLC consistirão numa série de missões de um amigo do personagem principal, algumas missões extra, novas armas, skins e itens colecionáveis para o jogo. Para os compradores do Season Pass, também estará disponível um Kraken Chip Pack, que permitirá personalizar o barco do jogador. Assassin's Creed 4 estará disponível na Europa dia 1 de novembro para Xbox 360, Playstation 3 e PC. Estão disponível para as consolas de próxima geração quando estas forem lançadas. Para terminar, para aqueles que não estão a par, ao longo do próximo mês, eis os jogos que poderemos jogar. Beyond Two Souls para Playstation 3, Batman Arkham Origins, Battlefield 4, Raven's Cry, Just Dance 2014, Rabbids Big Bang para iPhone e Android, Angry Birds Star Wars em todas as consolas desta geração, Skylanders Swap Force, Rocksmith 2014, Zumba Fitness World Party, WWE 2014, We Party U, How to Survive, FM 2004, Pokémon X e Y, entre outros. E por hoje é tudo, eu sou o Shop e vocês estiveram com a Zwam. E por hoje é tudo, Obrigado.